Vamos ver aqui o Tiago, pai do Gabriel, nosso viajante frequente, mandou aqui a Amadas. Estou amando essa semana das Amandas. Doutora, esse papo está incrível. Quando você disse se sentir em casa no Big Brother, eu entendo também que até aqui fora a gente vive um BBB. Câmeras pra todo lado. O BBB hoje é só um lugar confinado, mas igual aqui fora. Gostaria de saber sua opinião da espiritualidade na medicina. Tem alguma história impactante pra dividir com a gente? Nossa, tem várias, assim, eu falo que a questão de espiritualidade, é muito difícil você julgar a questão de fé, alguma coisa da outra pessoa, mas beira leito de hospital, quem está ali acredita em muita coisa, porque a gente tem que se apegar em alguma coisa. E existem várias histórias, teve algumas que eu já contei por aí, teve uma que até passou no Fantástico, foi de um paciente que as pessoas já não acreditavam tanto e que a equipe que eu estava no dia... Porque eu falo que a gente não faz nada no hospital sozinha, gente, primeiro é isso. Acho que você está percebendo isso, existe uma equipe inteira. Então, assim, por isso que eu falo que eu nunca gosto da questão, tipo, assim, ah, porque o médico salvou. O médico não salva ninguém sozinho, não. Nós temos uma equipe inteira e cada um é tão importante quanto. Cada um dá a sua visão, cada um tem a sua parcela ali pra contribuir pro paciente. Mas, assim, teve, deixa eu pensar, deixa eu pensar em alguma que eu não contei ainda, porque eu já contei algumas histórias. Mas... Da família ou da pessoa que teve tanta fé... Gente, isso é uma das coisas que é muito recorrente, assim, porque eu falo que na UTI a gente vive grandes milagres. Antes eu falava pequenos, mas não, são grandes, porque a vida é muito grande. Então, assim, a gente tem muitos casos de pacientes. Teve um que entrou o pai e o filho. Eu estava cuidando do filho, minha amiga estava cuidando do pai, na mesma UTI. Também. E que, assim... Era acidente? Foi na época do Covid. Foi Covid? Foi Covid. E eu lembro que... Que a gente teve a questão da mãe também. A minha mãe sempre, tipo... E o Covid foi uma época que você cuidava dos pacientes. Era um vilão invisível, porque a gente não sabia direito as repercussões, não sabia como tratar. Era tudo empiricamente, a gente ia tentando, né? E... Mas foi uma época difícil, principalmente pras famílias, porque você não podia entrar dentro da UTI. Então, você imagina que tinha pacientes que ficavam dois, três meses e a família não conseguia entrar. E aí tinha uma... Teve esse caso que teve o pai e o filho. E que a mãe... E a mãe ia todo dia escutar o boletim, que a gente ia lá fora pra falar pra ela. E ela falava assim... Não. Eles vão sair, eles vão sair. E estava extremamente grave. Até que teve um dia que a gente deu alta pro filho e o pai teve uma parada cardíaca. E é assim... E aquele dia me pegou muito. Eu entrei até no Star Médico, assim... E eu fiquei, assim, em choque, porque a gente... Toda vez que um paciente saía do Covid, a gente batia palma. Fazia um corredor, batia palma. Tipo, porque ele tinha vencido o Covid. E aí eu falei... Cara, cadê a minha amiga, Pamela? Ela estava reanimando o pai nesse momento. Tipo, assim... Então, assim, a gente estava batendo palma que o filho estava saindo e o pai estava tendo uma parada... E aquilo, a gente ficava assim... Tipo, não, essa família não pode. Essa família não pode. Olha tudo que a mãe passou. Olha tudo que está todo mundo passando. Nossa. E eu acredito... E, assim... O paciente estava muito, muito grave. Muito grave. Quem cuidou até foi depois do papo e minha amiga. E o paciente estava extremamente grave. Mas... Saturação baixa. Não. Baixa. Já estava com tráqueos. Já estava... E infecções. E aí usa antibiótico. E, de repente, vai para o premodiálise. Vai. Mas, assim... A fé que aquela mulher tinha... Era impressionante, assim. Era coisa de a gente olhar e falar... Chegamos no teto terapêutico. Não tem mais o que fazer. Os antibióticos não pegavam infecção nem nada. Até que teve um dia que eu lembro que essa... Que essa... Essa... Essa mulher começou a rezar, rezar, rezar. E falar... Não. Não. Eu tenho certeza. E o filho recebeu o auto do hospital. E os dois. E depois de uns seis meses, o pai recebeu o auto. A gente não sabe como. A gente não sabe. Eu falo, assim, que tem coisas que a medicina vai até certo ponto. Tem coisas que a medicina nunca vai conseguir explicar. E essa pessoa, quando recebeu o auto, ele falou assim... Nossa, doutora. Eu lembro de tudo que você falava. Eu escutava. Ele falou assim... Porque, teoricamente, a pessoa está em coma induzido, né? Está sedado. E ele falava assim... Eu lembro de tudo. Ele lembra da sua voz. Então... Então, assim... Mas são várias histórias, assim. Várias. Essa foi uma também que me pegou. Teve uma que, infelizmente, a gente acabou perdendo a paciente também. Que era uma paciente que estava com um bebê de dois meses. E ela acabou falecendo. E antes de eu entubar, ela olhou para mim e falou assim... Doutora, eu vou ver meu filho crescer, né? E eu... E aquilo, você respira e você fala... Mas eu acho que, num ambiente hospitalar, a espiritualidade, assim, ela conta muito. Ela conta. Você precisa buscar forças. Porque a medicina, ela vai até certo ponto. Eu falo, gente... Às vezes eu converso com a família. Acho que é por isso que eu tenho tanta essa relação com a família. Porque a família fala assim... Doutora, mas como que está? Eu falo, está grave. Aí eu falo assim... Então, assim, tem mais chance de morrer? Eu falei assim... Você acredita? Eu falo assim... Gente... Eu cheguei no teto da medicina. Mas tem coisas que a gente não explica. Eu falo assim... Então... Falei... Falei... Só... A gente só vai dizer que a gente perdeu essa batalha quando parar o relógio. Falei assim... Enquanto isso... Eu falei assim... Vou dar o máximo de mim aqui. E vocês continuam dando o máximo de vocês em casa. Eu falei... Independente de qual religião. Independente de qualquer... O que você acredita. Falo, mas... Porque tem... A gente vive muitos milagres, assim. Muitas situações que você fala assim... Não, e de repente você fala... Caramba, mas o que aconteceu aqui? Sabe? Não tem explicação. Não tem explicação. Tem coisa que não tem explicação. No ambiente hospitalar isso acontece muito. Muito. Então, assim... Às vezes a gente perde um paciente que é jovem. Um paciente que está mais velho. Com múltiplas comorbidades. De repente o paciente sai. E o paciente jovem não. Aí você fica assim... Como que explica? A gente não sabe. Eu falo que tem muitas coisas que a medicina chega a um ponto. O resto... O resto eu acho que é a fé. Tem muitas outras coisas envolvidas, assim.